É mais um gole de cerveja que desce a mar E a saudade que não dá trégua E quando eu acho que tô te esquecendo Do outro lado encosto o carro e o desgramado Já desce aumentando o volume, meu ponto fraco é essa moda Que cê chegou tocando Veste esse bota mal, amor, sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto mais Veste esse bota mal, amor, sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto mais Do outro lado encosto o carro e o desgramado Já desce aumentando o volume, meu ponto fraco é essa moda Que cê chegou tocando Veste esse bota mal, amor, sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto mais Veste esse bota mal, amor, sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto mais Veste esse bota mal, amor, sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto mais Veste esse bota mal, amor, sua coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira Quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto mais Veste esse bota mal, amor, sua coisa tá ficando feia Veste esse bota mal, amor, sua coisa tá ficando feia